Oi gente linda, passo aqui rapidinho para falar com vocês, aqui na aba comunidade, você vem aqui, comunidade, eu acabei de postar todos os 4 livros da UERJ em PDF, é só vocês clicarem aqui, links de todos os livros em PDF, livro do primeiro exame de qualificação, aí você entra no link, clica no link, vai abrir o livro Meu Amigo Pintu, que eu mesmo escanei para vocês, vocês estavam com dificuldade de ter acesso ao livro, então você pode imprimir, pode fazer o que quiser, está aqui o livro, aí voltando lá na abinha da comunidade, você tem o segundo livro de exame de qualificação, que é o livro do Chico Buarque, é só clicar aqui, então galerinha, é só ir lá na comunidade, estamos aqui com os 4 livros para vocês, um grande abraço!